Bom dia pessoal, vamos tentar vlogar o dia hoje, vamos né? Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que fica tudo depois que eu gravo os vídeos pra vocês, pra vocês terem uma ideia da bagunça. Olha o resultado que fica, olha aqui, olha só, olha aí a bagunça. Isso aqui é só uma parte, isso aqui é só do banheiro, vamos limpar pra gente poder sair de uma vez. Aí a gente arruma o banheiro e vem para... Olha a bagunça que a gente deixa quando a gente chega de viagem aqui, eu vou ter que arrumar tudo isso. Viram? Tem muita roupa pra arrumar, olha só. Primeiro eu vou ter que arrumar tudo isso pra depois me arrumar pra depois sair. Viu como é que é? Não é fácil, né? Ó, já tô prontinha já pra sair. Vamos lá, já arrumei toda a bagunça e agora vamos pra nossa aventura hoje. Ó, deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no final de semana. Comprei essas meias dessa marca aqui, Joker Sockers. É bem boa essa meia, ela é bem confortável, bem gostosa. Gostei bastante, não dá chulé nem nada, então gostei. Vou comprar mais dessa meinha aqui. E tem lá no Parque Shopping de Canoas, eles têm um quiosque, foi lá que eu vi a lojinha deles lá, bem bacana. Depois eu fui lá na Panvel, que eu mostrei pra vocês, que eu parei o carro. Eu saí dele e fiz um monte de coisa, mas não deu pra mim gravar. Ó, comprei isso aqui que eu tava precisando. Essas lixinhas de unha. Isso aqui não vale nada, isso aqui é tudo descartável. Custou R$2,99, mas eu precisava pra mim fazer minha unha hoje. Olha que horroroso. E comprei um VIT, porque eu emprestei o meu pra minha irmã Bru Bru, que até agora ela não me devolveu, então vou deixar aquele pra ela. E esse aqui é meu. Eu paguei R$16,90 nesse VIT novinho aqui. Deixa eu ver a validade dele. Vai até... Até... Deixa eu ver aqui... Até novembro de 2020. Mas eu vou usar antes, com certeza. Deixa eu mostrar pra vocês as blusinhas que eu comprei. Comprei lá na Serra. Comprei essa daqui, essa basicazinha amarela. Olha que gracinha. Eu adoro essas cores mais coloridas. Não gosto só de cor escura, mas olha que bonitinha. Eu paguei R$12,90. Essa aqui é da marca da Folha. Segundo o vendedor, parece que é uma segunda linha da Erig. Mas eu não tenho certeza. Paguei R$12,90 nessa básica. E eu tava louca pra comprar da Erig a camiseta Gola V. Olha a Gola V. Peraí que eu vou ter que arrumar pra mostrar pra vocês. Ó, aí ela é... Ó, é a Gola V e ela é manga comprida. Eu paguei R$28,00 nela. Valeu muito a pena porque eu passei lá na loja da Erig. E ela tá na promoção R$3,39. E essa aqui eu paguei só R$28,00. Então, compensou bastante. E comprei na Renner. Peraí que eu vou ter que pausar pra abrir aqui. Olha que lindo que eu comprei lá na Renner's. Comprei esse colete maravilhoso. Olha que colete lindo. Eu amo colete. Ele tem um capuzinho aqui pretinho. Gostei bastante. E ele tava em oferta. Paguei só R$59,90. E eu vou usar com essa basicazinha aqui embaixo. Tudo friamente calculado. Gostei bastante das minhas comprinhas. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui. E aqui eu já tô anotando o que eu tenho pra fazer na semana. E as comprinhas de supermercado. Assim que é o meu domingo. E aí E aí E aí